Música Você não vai se arrumar? Pra quê? Porou! Tô pronta. Sério? Você tá sempre na frente do espelho, se ajeitando, passando mais maquiagem? Eu tô sem vontade, Roberto. Quer dividir? Vem cá, a gente não trocou as falas, não? Tá, tá bom, eu odeio dividir, só que eu acho que dessa vez... Dessa vez é como todas as outras. O meu namoro acabou e eu não quero falar sobre isso. Certeza? Absoluto. Tomás, me beijou. Conta uma novidade. Vem cá, como é que foi? Ai, foi ótimo. Ah, abre o olho com o Tomás, ele gosta de pegar e depois ele sai... Ele pediu desculpas depois. Peraí, ele te beijou e te pediu desculpa? Eu acho que isso não é bom, amiga. Por quê? Sério? Sério. Achei super gracinha ele ter feito isso. Amiga, beijo é beijo. Se ele te pediu desculpa, é porque ele deve ter se arrependido. Ah, mas não parecia. Não acredito que a gente vai ficar aqui discutindo se beijo é beijo. Ah, até agora você tava querendo dividir os meus problemas. É que pelos meus ela não se interessa. Que o seu não é problema, é consequência. Você vai ser do quê, garota? Alô, alô, você gosta dele desde sei lá quando? Ah, desde aquele dia do beijo de mentirinha na sala de aula. Eu gosto mesmo, e daí? Daí não ser problema, entendeu? É consequência porque eu gosto dele e finalmente ele me beijou. Ponto pra Carla! Só que se ele pediu desculpas é porque a consequência não foi tão boa assim, não é isso? Eu acho que é. Vai entender o que tá na cabeça do Tomás. Tá, mas tudo bem. O importante é que aconteceu. E eu adoro saber essas coisas de vídeo comigo. Pra quem tava triste, você tá bem animada, hein? Eu tô feliz pela Carla. Você jura que você não vai querer saber os detalhes? Tá bom, vai. Vamos dividir o beijo do Tomás. Não, beijo não. Só vou contar como foi. Ai, foi muito fofo. Ele disse que essa coisa toda da mãe dele abriu novas possibilidades. Bora de suar, garoto! O Tomás, aquela música que a gente vai tocar hoje, ela é o quê? Ela é em fá ou em dó? Em dó. Muita dó. Dó menor ou dó maior? Dó maior, imenso. Ah tá, não. É que eu pensei que de repente ela podia ser... Cara, você tá falando de quê? Falando de uma parada aí. Quem que você pegou agora, Tomás? A Carla. Quem? É, a Carla. Ô, Tomás, tu tá maluco? Aconteceu. Tá como aconteceu? Com ela não pode. Cara, tava morrendo de vontade de dar um beijo nela. E vai deixar a garota na pista? Por isso que eu falei que era dó. Eu acho que você pisou na bola. Vai que eu tô gostando dela. Se gostasse, tinha falado antes. Posso tá confuso. Ó, tô fora disso. Ah, vou fazer de conta que eu não sei de nada. Grande, Diego. Não, não quero nem saber. É isso que os amigos fazem, né? É, né? Amigo, não beija, amiga e deixa por isso mesmo. Quem falou que eu vou deixar por isso mesmo? Peraí, peraí. Errou, Tomás. Oi? Errou. Foi mal. Ih, tá com a cabecinha onde? É lixo. Ah, tá. Segredo que todo mundo sabe. Opa. Que segredo. Beijo. Beijo? Que beijo. Beijo nada. Voltar aqui pra banda, rock and roll. Ô, Tomás, qual foi? Pegou quem agora? Pra variar, alguém que vale a pena dessa vez. Isso mesmo. Ah, fala sério. A Carla, Tomás? Qual o problema, Pedro? É muito ruim assim? Ele tem me dado um beijo? Pra mim. Bora tocar, que o tempo é curto? Isso. Juízo, hein? Tá. Valeu. Agora bora tocar. Vamos lá, Tomás. Vamos lá, amiga. Vai. Vai lá. E aí, galera? Partiu o café da manhã e depois a aula do Arthur? Desde quando você se interessa por matemática, Diego? Não, mas hoje ele vai dar as notas. E aí, ó. Daí eu tô doido pra ver meu 10. Vou tirar oito e eu vou ficar muito contente. Eu não vou tirar nada mesmo, porque eu já sei que eu me ferrei. Ah, relaxa, Carol. Se você teve um acerto, já conta. Mais ou menos, né? Você teve um acerto naquela prova surpresa do Arthur e mesmo assim te lozou. Ah, mas é que aquela prova era doida, né? Tinha 222 questões. Pra você ganhar um pontinho, tinha que acertar mais de uma. Em uma, tinham várias outras questões, né? É, muitas. Mas dessa vez eu vou arrebentar. Vocês vão ver. Agora vambora. Olá, professor. Amiga. Oi. Eu preciso muito falar com você. Sobre o quê? Depois a gente fala, velho. Tá bom. Pode ser na sala de estar? Não, na sala de estar tem muita gente. Aqui é pessoal que eu quero te falar. Tá? No jardim? Pode ser no seu quarto. Claro. Obrigada. Bom, eu gostaria de parabenizar a todos pelo resultado da prova. Todo mundo foi bem? Eu não disse isso, Pedro. Bom, mas o fato de vocês terem feito, né? Descoberto as suas deficiências e onde tem que melhorar, já é um grande progresso. Vamos ao resultado. Descoberto as suas deficiências e onde tem que melhorar, já é um grande progresso. Você melhorou bem, Diego. Ah, valeu, Arthur. Caramba. O que foi? Minha nota, eu não entendi. Quanto você tirou? Quatro. Não fica assim, não. É assim mesmo, Diego. O importante é que você foi muito melhor do que na outra prova. Seu progresso é assim. Lento e constante. Mas eu tinha tanta certeza. A única coisa exata é a matemática. O resto, inclusive o conhecimento, é a hipótese. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Atenção, turma. Pra quem tirou nota baixa, eu vou oferecer uma oportunidade. Trabalhos extras que podem ajudar na média final. Entendido? Então, vou terminar. Legal, que a gente tá chegando. Pior que eu estudei. Tá dando muita importância pra um fim de semana estudando. E uma vida inteira sem noção de nada. Fracassei total, isso sim. Não, isso foi uma prova, cara. A gente ainda vai fazer um monte. É, só com essa nota aí, minha média do bimestre fica baixa de novo. E se você estudar mais? Ela vai ficar louco da vida comigo. Pensa em você. É, eu tô louco da vida comigo. Eu tô muito expectativa nessa prova. Eu estudei. Não tem fim de nada, cara. A Márcia falou que você tava sem base, que você não tinha noção nenhuma da matéria. Eu tava mesmo. Só que eu achei que eu tinha conseguido superar isso. Num fim de semana. Tem razão. Eu não ia poder fazer nada num fim de semana, né? Assim é que se fala. É meu pai. Atende? Não. Atende, Diego. Ele não tem como saber da prova ainda. Você não conhece meu pai. Atende. Por favor. Oi, pai. Boa, né? Mas é capaz desse não ter nem comida. E aí, Diego? Casamento do teu pai é a pauta do dia, hein? Ah, ele me ligou pra avisar. Eu não vou. Tem que ir. Tem que ir nada, Diego. Eu acho que você devia ir. Já falei. Não gosto da minha família. Não faço questão nenhuma. É, mas a Silvia é legal. É. Ela me ajudou com a parada da minha mãe, né? Teu pai também tava na jogada. Nem fala dele. O Coroa vai querer comer meu fígado quando souber da minha nota. Ué, tu falou que ia passar trabalho extra, cara. É, eu vou precisar de muito trabalho extra pra equilibrar minha média. Por quê, Diego? Se você se deu bem nas outras provas, é só a tal da matemática que tá faltando mesmo. Vocês não conhecem, meu pai. Aí, na moral, por que que tu não encara o homem e fala assim, pai, não estava preparado pra tirar nota 10? É, porque eu tirei 4. Acontece, cara. Fala pra ele. Só que comigo parece que acontece sempre. Ah, Diego, para de drama também, né? Pô, eu pensei que dessa vez eu ia me dar bem. Juro. Desculpa, Vicente. Sem problemas, mas... Essas provas, professor? Não, eu ainda não acabei de corrigir. Eles ganharam mais uns diazinhos de paz e sossego. Tá devagar, hein, Vicente? Não, dona Roberta, é porque não é questão de certo e errado. Essas coisas levam um tempo. Eu sei, tá brincando. Mas não se preocupem, porque todos vão receber os resultados direitinho, tá? É? E um dia a mais antes de ficar deprimido de novo. Para com isso, Diego. Você ainda nem sabe se foi mal. Eu não sei de nada, Tomás. Você ainda não entendeu isso? Eu não sei nem que eu não sei de nada. Diego, calma. Não adianta nada você se angustiar antes de saber. E já que não temos novidade para hoje, vamos dar sequência aos nossos escritores românticos. Quem é a bola da vez? Eu, Vicente. Por hoje é só, pessoal. Tchau. Valeu, Vicente. Valeu. Minutinho, Diego. Mais de só de moral, Vicente? Só conversa, pode ser? Você sabe que você tá aqui pra aprender, né? Parece que nem todo mundo consegue aprender. Mas aprender é assim, cara. É gradual. E faz parte aprender também é lidar com as más notícias. Nota baixa não quer dizer que você fracassou. Quer dizer que você precisa melhorar. Entendi. Posso ir? Não, não, espera. Eu menti pra todo mundo. Quando? Quando eu disse que não tinha corrido das provas. Eu já terminei, sim. E não entregou, por quê? Por sua causa. Sua nota não foi das melhores. Eu achei que você não precisava de mais uma notícia assim. Falou do mesmo jeito. Pra você saber com antecedência. Você andava com uma expectativa muito alta. Irreal. Eu achava que tava conseguindo. E tá. Mas é um passo de cada vez, Diego. Agora levanta essa cabeça, respira fundo e entende que os obstáculos não existem pra te fazer desistir. Existem pra você aprender a contorná-los. Falou. Hum. O que que o Vicente queria? Nada demais, não. Você saiu de lá todo tenso. Berta, deixa eu resolver isso, vai. Me fala o que que ele queria. Bara, coisa de representante de turma. Por quê? Sei lá, eu não lembro direito. Diego. Ô, Berta, é sério. Eu não lembro. Era alguma coisa relacionada à nota da turma, falar com o Jonas, alguma coisa assim. Você tá mentindo? Eu não tô. Eu tô falando sério. Ah, eu acho melhor você sair do quarto antes que alguém entre e pegue a gente aqui. Eu vou sair pra não te trazer problema. Mas não mente pra mim. Tá bom. Eu odeio mentira. Pode deixar. Tá bom. Qual foi, Diego? Tu tá maluco, cara? Eu odeio mentira. Eu odeio mentira. Queivoato? Queivoato? Eu odeio mentira.